Ah, eu não respondi o Armani, né? Importância é a ingestão ideal de macronutrientes para o resultado estético esperado. O nutricionista, quando ele faz a sua dieta, ele não conta a sua caloria, né? O que ele faz é um ajuste geral, né? Para que você tenha um resultado que não é estético, ele é funcional e se torna estético, né? Entregando para você a energia que você precisa. Imagina que o seu músculo, ele usa, sei lá, não sei lá não, eu sei. Imagina que o seu músculo, ele usa 70%, 80% do tempo, carboidrato. Aí você vai dar gordura para ele? Então não adianta fazer aquela troca. Ah, uma batata doce tem tantas calorias, então eu vou trocar por um bombom, um sonho de valsa. Não, porque a gordura é completamente diferente. Um sanduíche de presunto magro me dá 500 calorias, 400 calorias. Um sanduíche de ovo, 3 ovos, me dá as mesmas 400 calorias. É verdade, mas o sanduíche de presunto magro, ele te dá 2, 3 gramas de gordura, o sanduíche de ovo te dá 15. Então essa distribuição que o Armani falou, ela é importante porque vamos citar um exemplo dele que vai treinar um aluno. Imagina que esse aluno, ele vai treinar 6 horas da tarde. E que a última refeição dele foi, por exemplo, um guacamole. Ele comeu um abacate e um lanchinho de abacate lá com, vai, um pouquinho de ovo picado. Isso daí é rico em gordura. Só que o Armani vai botar o cara para fazer musculação e ele precisa de glicogênio. Então ele vai estar com energia até a tampa de gordura, só que sem glicogênio. O que vai acontecer com esse sujeito na mão do Armani? O treino vai fazer assim, ó. Ele vai conseguir fazer uma série, duas séries boas. Aí de repente o Armani vai perceber que o treino não vai. Que ele não consegue, ou que ele consegue fazer uma repetição, só que ele não consegue, aliás, uma série, mas ele não consegue bater o número de repetição. Ou então, que ele começa a precisar progressivamente de cada vez mais intervalo para ele conseguir fazer o mesmo número de repetições ou ainda com uma queda de repetição menor. Por exemplo, ele começa a fazer quatro séries de dez repetições em um intervalo de trinta segundos. Da segunda para a terceira repetição ele vai dar dois minutos e o cara vai fazer oito. Da terceira para a quarta ele vai dar dois minutos e meio e o cara vai se sentir cansado e vai fazer seis. Então a distribuição dos macronutrientes, principalmente no desempenho, é o que determina a sua capacidade de realizar um trabalho que estimule o seu músculo para que ele responda da maneira adequada. Vamos falar o depois do treino. Depois do treino, a primeira coisa que o músculo faz na primeira hora, recuperar a massa de glicogênio para nas seis horas seguintes fazer síntese de proteína, se ajustar àquele treino que vai vir feito. Se você não dá carboidrato logo depois do treino, você não recupera o glicogênio e a síntese de proteína começa a falha. Se você não dá proteína com bastante eloquência nessas seis horas, você faz a recuperação do seu treino, contudo você não faz a síntese de proteína. Você não cresce, entre aspas, tanto quanto você poderia se você não fizesse isso. Então o nutricionista faz esse ajuste para você. Por isso que não é caloria por caloria. Por isso que quando a gente fala da dieta dos pontos, ela é uma abordagem. Você está pegando o cara que consumia 15 mil calorias e está fazendo ele consumir 4. Funciona, beleza. Agora, vocês que estão aí, que querem desempenho, que querem emagrecer, que querem desenvolver massa muscular. Então a importância dos macros é esse, pessoal. É você entregar a energia correta ou então o material correto para aquilo que está sendo feito. Sofá de zona. Bom dia, 1,75m, 85kg, 18% de BF. Vamos treinar. Iniciar uma dieta seria? Me aconselho a subir ou perder peso? A gente sempre trabalha na melhora da forma física. Então subir de peso às custas de você aumentar o percentual de gordura não faz sentido. Perder peso, você está tirando da linha uma coisa que a gente chama de recomposição corporal. Então a gente normalmente cuida das coisas com um pouco de mais cuidado. Você está fazendo variáveis quantitativas. É aquela anedota que eu te conto do saco de dinheiro. Então eu vou te dar um saco de dinheiro, mas eu vou te dar um boleto para pagar. Esse boleto, ele é 20 mil reais. Eu vou te dar um saco de dinheiro, mas eu não vou te falar quantas notas tem dentro. Vou te falar só que tem 1kg de dinheiro. E pode ser 1kg de nota de 2 reais, pode ser 1kg de nota de 200. E aí o que é o desafio? Você arriscaria pegar um saco de dinheiro de 1kg, sabendo que você tem que pagar um boleto de 20 mil reais, só que sem saber o que tem dentro desse saco, só sabendo o peso. Se tiver nota de dinheiro do banco imobiliário, você vai pagar 20 mil reais. Se você der sorte, e de repente isso é tudo nota de 200, tudo bem, você vai ficar rico. Mas qual que é a chance de alguém te dar um saco de dinheiro que tenha 100% das notas de 200 reais? Então é a questão qualitativa, né? O que eu te indico, na verdade, é fazer um trabalho que chama recomposição corporal. E aí, com certeza, você vai precisar de um profissional para cuidar disso de você. Mas, se está sem grana, plano Muse aí. Vai dar um gás para você. Gisela de la Torre. Sei que o ideal é fracionamento, mas existe o máximo absorvido em cada refeição? De caloria, de proteína ou de carboidrato? Não sou atleta, tenho 1,65m, 57kg, free fat mass de 40kg, quero aumentar massa muscular. Então, Gisela, o máximo de cada refeição é quando você começa a engordar, né? Essa é a questão. Se você começa a consumir mais energia do que você consegue processar naquele momento, a gente fraciona justamente para conseguir consumir grandes quantidades de energia, porém, de uma forma que a gente consiga processar essa energia, né? Então, se você sabe que é o ideal, vamos buscar o ideal, né? Ou você gosta de mais ou menos na tua vida? E desenvolvimento muscular deve ser umas 150 vezes mais difícil que emagrecimento. Pelo menos. É muito difícil. Você vai ver quanto tempo vai demorar para eu voltar no meu físico, que eu estava antes do diabo da dengue lá. Já faz um mês, é, faz um mês que eu voltei para cá, para São Paulo e, assim, minha força não voltou, meu físico não voltou e eu estou trabalhando, estou fazendo exercício, estou fazendo as coisas. Então, se fazendo tudo certo é difícil, Gisela, imagina fazendo alguma coisa que você sabe que está errada. Lembrem assim, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez, porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia. De manhã, umas 7 da manhã, estamos aqui fazendo card, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado. E aí E aí E aí E aí E aí